Vai começar o jogo aqui no Estádio Olímpico, a saída pertence à equipe do Grêmio, abertura da 34ª, são 38 do campeonato, essa é a 34ª, se o São Paulo empatar pelo menos, fica líder do campeonato. Bola em jogo pra você ligado na Globo, começa mais uma pequena decisão no Brasileirão 2009. Ainda assim trabalha na meia-direita pro Souza, passa o Diego, Souza preferiu o passe pro Maxi Lopes, protegeu, bateu pro gol, ela vai à esquerda do Rogério com perigo, o jogador do São Paulo chegou a reclamar de uma falta, e houve um empurrão. Maxi Lopes com as duas mãos. Maxi Lopes empurrou o Miranda. Checo, boa bola na direita pro Souza, chega um Maxi Lopes e Douglas Costas pra área, o Souza tentou, o chute pro gol, acabou passando por cima, Souza. Que a torcida do São Paulo, claro, tem boa lembrança, de 2003 a 2007, jogou no São Paulo, participou de duas das três recentes conquistas do São Paulo. Fez 35 gols com a camisa do São Paulo. Maxi Lopes recebeu. Em cima dele o André, tentou o giro, boa jogada do Maxi, vai pro fundo. O juiz vai dar falta do Maxi Lopes em cima do André Dias. Esses lances, normalmente, fica todo mundo esperando um pênalti, Renato. Agora ele deu a falta do atacante. É porque a camisa do tcheco, do Maxi Lopes, levantou. Tô me pensando que tinha sido... E foi, foi puxado pelo... Foi puxado primeiro pelo André Dias. E aí depois empurrou o André Dias. A camisa deixa... E o Maxi Lopes... Você achou que puxou, Renato? Ou ele raspou a mão da camisa e a camisa subiu? Precisamente por falta da camisa ter levantado até a altura do ombro. Você marcaria pênalti, não? Não. Marcaria falta no Maxi Lopes. Não conseguiu afastar o tcheco, Hernandes. Recuperou, bateu pro gol. E passa com perigo por cima do travessão do goleiro Vitor. Foi na bola o Vitor. Olha que belo corte. Essa jogada do Hernandes é muito boa, né? Como ele bate com os dois pés, os zagueiros se jogam pra tentar evitar o chute. E faz um grande campeonato brasileiro, Hernandes. Mesmo jogando um pouquinho mais na frente, onde eu acho que ele rende um pouquinho menos, mas ele tem tanta qualidade que mesmo na frente ele consegue, de vez em quando, inventar alguma coisa, como inventou agora. Douglas Costa joga a bola dentro da área. Subiu e tocou de cabeça. Pro gol! Rafael Marques, do Grêmio! O time das bolas aéreas, o time dos muitos gols, das muitas finalizações de cabeça, com firma fama. Bola do Douglas, subiu o Rafael, tocou pro fundo do gol! O lançamento do André, chega no Hernandes, mata no peito, gira, encara a marcação do Lúcio. Passou a bola pelo Diego, bateu pro gol da Goberto! Gol da Goberto, do São Paulo! Ela, dominada pelo Dagoberto, no chute, desvia do Rafael Marques. O Rafael Marques, que fez o gol da equipe do Grêmio. Rafael Marques fez o gol contra o Domingo, contra o Santander. Impressionante, né? A cabeçada que ele estava sozinho. Não leva sorte nesse lance da Goberto, bate! Ela desvia do zagueiro e vai pro fundo do gol!